Esse é o Mini Cooper S elétrico, um carro que tem um design diferenciado e muita tecnologia. Meu nome é Vitão, e sério, a primeira coisa que me chamou a atenção desse carro foi o seu design, que une o moderno com a tradição da marca Mini. E esse é um carro que possui muita tecnologia embarcada também, possuindo painel digital de 5 polegadas, head-up e display, central multimídia de 8,8 polegadas com Apple CarPlay, iluminação interna personalizável, sistema de som assinado Harman Kardon, câmera de ré, chave presencial e teto solar panorâmico. Tá, mas e o motor? Ele possui motor elétrico, que rende 184 cv e 27,6 kg de torque, garantindo 0 a 100 na casa dos 7,3 segundos, possuindo uma autonomia de 161 km pelo Inmetro, suportando carregamento rápido e ultra rápido. Por fim, gostaria de agradecer a BMW Oroviri de Poços de Caldas pela recepção e sigam para mais vídeos sobre carros e tecnologia. Valeu, pessoal!